O que é o processo de designação de professores para atuar na rede estadual de ensino? Eventuais vagas poderão ser preenchidas na próxima semana. Em Orofino, o polo de designação é a Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca, onde na segunda-feira, dia 3, os profissionais iniciarão o ano escolar. Já os alunos voltam às aulas no próximo dia 10 de fevereiro. O diretor da escola, Francisco Ribeiro da Fonseca, e de Luiz da Silva, avaliou o resultado das designações deste ano. Essa semana foi uma semana intensa de trabalho. A nossa escola é a Escola Polo para as designações, onde são formados os quadros dos funcionários de todas as escolas estaduais de Orofino. Então, nessa semana, houve as designações para professores, regentes de aula, e também para professores de apoio. E hoje nós estamos encerrando a semana com a designação para ASBs, que são os auxiliares de serviço escolar. Essa organização é importante para que a gente dê início o ano letivo com as escolas, com todo o seu quadro funcional de servidores completo. Mas ainda vão ocorrer, na próxima semana, pode ocorrer, né, designações para as vagas que não foram preenchidas essa semana. Lembrando que as designações para o tempo integral vão ocorrer na próxima semana. Ed, necessitamos de um grande número de professores para atuar nas escolas aqui do município. Você que trabalhou aí na coordenação também dessas designações aí no polo? A rede estadual, ela tem em Orofino, pequena, uma taxa pequena de efetivos, né, então foram muitos professores designados para as escolas, tanto para a escola normal quanto para as outras escolas, né, então um número grande de professores assumiram as aulas, regências de aulas, e também as regências de aulas aqui da escola estadual Francisco Ribeiro da Fonseca, que é a escola, a única escola, né, do município que oferece o ensino médio. E a escola é tradicional aí, a Francisco Ribeiro da Fonseca, você tem estimativa de quantos alunos vão ingressar aí nesse ano letivo que começa no dia 10? Sim, a nossa escola, ela vai receber no próximo dia 10, né, que é a previsão de volta às aulas, uma média de 630 a 700 alunos, que a gente ainda está em processo de matrícula, né, os pais já estão procurando a escola para fazer matrícula, então nós não temos ainda um fechamento exato do número de alunos, mas a média que a gente atende é de 650 a 700 alunos. Nós temos dois turnos, é o turno da manhã e o turno da noite, que oferece um primeiro ano, um segundo e um terceiro do ensino médio. A nossa escola também foi contemplada com o ensino integral para os primeiros anos, porém nós estamos esperando a autorização da subintendência, né, porque houve uma pequena adesão dos pais, dos alunos para o ensino médio, então, para a educação integral no ensino médio. Então, esse ensino integral ainda está, é como nós estamos ainda esperando, é, uma posição de BH para a gente saber se ele vai funcionar ou não. Alguma orientação a mais que você queira passar para quem participou desse processo de designação, para quem queira participar também, eventualmente, de alguma outra designação que possa ocorrer na próxima semana? Isso, para quem quer, né, lograr uma vaga nas escolas estaduais de ouro fino, algumas vagas não foram preenchidas, a gente pede, os diretores pedem, orientam, né, para que sempre entrem no quadro de pessoal da subintendência de Pouso Alegre, que lá é colocada todas as vagas que sobraram, as vagas remanescentes, que podem ir futuramente para a designação, né. Então, a atenção dos professores que fizeram a inscrição, né, que estão na lista de espera, de reserva, que tenham essa, toda semana, abram esse link, vejam se as escolas colocaram a designação, né, qual é a designação, também ligando para as escolas, elas também terão um posicionamento, se há vagas, se todas as vagas foram preenchidas, né. E já na próxima, e também já na próxima semana, dia 3, segunda-feira, nós vamos estar iniciando o ano escolar, né, o ano letivo com os professores. Então, na próxima semana, de 3 a 7, será a formação com os nossos professores. Todas as escolas estaduais do nosso município estarão, estarão reunindo com os professores, né, fazendo a recepção dos professores efetivos, os professores novos, né, que vão chegar para a gente, houve uma grande mudança em algumas escolas, no quadro de professores, né, que atuavam e que agora teve, devido a essa designação, algumas mudanças, e serão, então, passadas essa recepção. Também, nós, nessa semana, são trabalhadas as resoluções, né, todo o trabalho que as escolas vão desenvolver, as regras, né, número de alunos, planejamento com os professores, né, Então, durante a próxima semana, nós estaremos reunidos com os professores, fazendo, realizando os dias escolares. E na próxima semana, na semana seguinte, dia 10, é a previsão de início às aulas com os nossos alunos. A gente agradece muito, viu, a sua participação aqui no informativo da Rádio Difusora e deseja todo sucesso para a escola Francisco Ribeiro da Fonseca, para todas as escolas, para os educadores, neste ano que começa aí, que é um desafio para todo mundo. Isso, eu que agradeço a oportunidade e a gente deseja a todos os designados, aqueles que conseguiram uma vaga nas escolas, né, que Deus abençoe esse ano que vai se iniciar, que todos desempenhem bem a sua função, né, tenham dedicação ao seu trabalho, porque lograram uma vaga, conseguiram, né, e a gente espera que todos, nós todos sejamos abençoados por Deus, né, serão todos bem-vindos à nossa escola, né, a nossa escola está de portas abertas também para toda a comunidade escolar, pais, e assim que a gente possa caminhar com um ano tranquilo aí e de muito sucesso para todos nós.